12 pessoas no jato 70 mil, vamos lá vou pagar eu e Marco já vira metade do bagulho se você for comprar aqui, ó, business, tá 9 mil e de volta, tá ligado? porra, nós pega pega o jato, vamos lá, em 12 pessoas divide por 12 se for 12 pessoas tu é doido, essa aí tá mais da hora, John essa daí, ó a outra, a mesma e outra os ingressos aqui, ó, vou ter que comprar Golden State dia 8, é caro, tá? os ingressos do jogo é mais caro que só passagem mano, tem que ser tipo ali no meio aqui, ó, é 2.500 dólares eu peguei nessa, eu quando fui, fiquei nessa R$119, mano é, é bom R$119, fui nela cara, mano, você vai pôr o Lebrodinho, pô, pra ele dar uma cortesia pra nós tipo, é 3.000 dólares, mano, pra ficar aqui embaixo là e aí ó Eu�가 o Lebrodinho? Minha